O Roblox do nada liberou todos os itens de graça pra você tá pegando agora. Calma, vou explicar melhor pra vocês como que a gente faz isso, beleza? Oi, que é isso aí de boi, isso foi o Zestroy Manu. E galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, como equipar, basicamente, qualquer item. Lembrando, eu sei que esse vídeo vai sair amanhã, meio-dia, tá? Mas já tô gravando agora na área do bug, justamente pra mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui e também se tiver funcionando ainda pra você tá utilizando aí esse bug, tá? Então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele like lá, que vai tá me ajudando e muito vocês não fazem ideia, tá? E o melhor de tudo, funciona em jogo, Mr. Roy? Sim, funciona em jogo, cara. Isso é uma coisa realmente muito, mas muito boa, tá? Bom, vamos lá então, chega de enrolação, vamos começar aqui o vídeo, beleza? Olha só o que que o RTC acaba falando. Últimas notícias. Por conta de um bug, você pode equipar qualquer item do Roblox, colocando o ID dele na parte avançada, editor de avatar do site computador. Basicamente, a gente pode ver aqui, ó. Tá lá o ID avançado, é essa opçãozinha aqui que eu já mostro pra vocês como é que faz. Eu vou até criar uma contáutica pra vocês verem. E tá lá ele dentro do jogo aqui, usando o Dominus Imperius branco. Não é o GC, não é o GC fake, não é nada disso. Isso é real, 100% real, tá? Bom, agora, olha só aqui minha tela. Vocês podem ver meu perfil aqui, né? Aparentemente, eu tenho o Dominus azul e branco, né? Vocês podem ver, eu sou muito rico, né, cara? E sim, eu vou entrar num jogo aqui, só pra vocês verem que isso aqui funciona, beleza? Bom, já tô aqui dentro do Atleta Survival. Vocês já podem ver que meu Dominus branco tá aqui se destacando. Lembrando, eu tenho os dois equipados, tá? E sim, aparece pros outros jogadores, aparece pra mim, funciona em todos os mapas. Isso é uma coisa absurda, tá, galera? E olha só, quando a gente vem aqui examinar meu avatar, mano, fala que eu tô equipado os Dominus. Olha só que doideira isso aqui, tá, mano? Realmente é uma coisa muito, mas muito bizarra mesmo, tá? Mano, isso aqui é coisa de louco, tá, galera? Isso aqui realmente é coisa de louco, tá? É coisa de outro mundo. É óbvio que aqui eu acho que ninguém vai ficar olhando minha skin muito, tá? Mas muita gente já veio no meu Discord e perguntar, Mistrai, como é que você tá fazendo isso? Não sei o que das contas. Vou criar uma alt e vamos deixar uma alt bem da hora. Eu vou até disponibilizar alt pra vocês, tá? Se vocês quiserem. Não sei se a skin ainda vai tá funcionando o Dominus, tá? Mas quem pegar alt, pegou. E vamos ver como é que vai ser esse trem de louco, tá? Lembrando, funciona qualquer item. Seja lá Dominus, seja Valkyria, seja qualquer coisa, tá funcionando, beleza? Entrando aqui no Roblox, vamos começar uma conta nova aqui. Beleza? Vou deixar aqui qualquer data mesmo, beleza? Aqui o nome. Nossa, não é Sérgio Malandro, não. Vamos colocar, mano, o nome aqui é Usuário Muito Rico, velho. Vamos deixar desse jeito. Usuário Muito Rico 12, pode ser? Usuário Muito Rico 12, a senha Roblox, 1, 2, 3, 4, pra galera que quiser a conta, tá? Vai ser masculino. Cadastrar-se, mano. Olha só que beleza. Vamos criar a continha aqui. Beleza? Já está carregando o site. Mano, já está dando problema o site aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? Mano, vocês podem ver que o nosso avatar aqui está podre, né? Tá? Bacon Hair padrão, não tem nada demais aqui. Primeiramente, vamos arrumar esse personagem aqui, velho. Vamos deixar o tom de pele dele branca. Meu Deus, o negócio não carrega. Beleza. Tom de pele branca. Vamos usar outra cabeça aqui, né, mano? Essa cabeça aqui é meio estranha, né? Cadê? Como é que a gente tira essa cabeça clássica daqui, ó? Tira essa cabeça daqui. A gente pode usar também... Mano, isso aqui mesmo está bom. Vamos colocar agora o seguinte, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos tirar esse... Mano, esse negócio aqui, velho. Vamos tirar o cabelo aqui, ó. O cabelo a gente vem aqui e desequipa. Pronto, perfeito. Show de bola, sim. Mistrói, o que eu faço agora? Está vendo o mercado? Vamos abrir ele aqui, tá? Já está em português também. Isso aqui é uma coisa muito boa, tá, mano? Lembrando, só funciona em navegador. Mistrói, se eu fizer no navegador pelo software, vai funcionar? Sim, vai estar funcionando. Beleza? Bom, o que a gente pode fazer? Como eu falei para vocês, dá para pegar qualquer item aqui, tá? Por exemplo, vamos pegar essa roupa 3D aqui para vocês verem que doideira, tá? A gente tem que pegar o ID. O que é o ID? Olha só aqui em cima, mano. Aqui em cima vai estar esse número aqui. Vocês pegam este número aqui, tá? Que está aparecendo aqui, beleza? Copia ele, tá? Vocês copiaram ele? Show. Vem no seu avatar. Pode clicar em qualquer coisa. Acessório, rosto, tanto faz. Vem nessa opção aqui do lado, ó. Está vendo? Avançado, tá, galera? Exatamente aqui. A gente vai estar clicando. Está vendo em D do elemento? Dá um CTRL V, clique em salvar, salvar de novo e olha só, mano. Ó, é, no caso aqui eu acho que nem foi, né, mano? Porque calça não é suportado, tá? Bom, vamos tentar um item normal, né, cara? Só eu mesmo para tentar essas coisas. Bom, já peguei um item normal aqui. Vamos pegar essa mochila grafite aqui. O que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez na calça, tá? Aparentemente roupa 3D não funciona, tá? Vem aqui, copia apenas os números, vamos no avatar, avançado e D do elemento. Dá um CTRL V aqui, salvar, salvar de novo e olha só para vocês verem. Está funcionando e eu já estou com a mochila 100% de graça, cara. Isso aqui é uma coisa realmente muito, mas muito absurda. Como a gente está em vídeo, cara, é óbvio, tá, mano? Que a gente vai fazer a melhor skin aqui do Roblox, tá? Se alguém quiser essa conta, pega aí, tá, mano? Se quiser, sei lá, bugar foto de perfil, só pegar aí GG, tá? Nome do criador, coloca aqui, Roblox, beleza. Vamos pegar aqui, mano, vamos pegar as Valkyrie mais top, né, cara? Essa Sparkle aqui que custa o olho da cara, né, mano? Meu Deus, a internet aqui também não está ajudando, né? Bom, meu Deus, ué, cadê? Ué, por que que não abriu? Ué, agora abriu, beleza, mano. Como eu falei para vocês, o ID dela a gente pega esse número aí. Opa, aqui é o número aqui que vocês podem estar vendo. Vamos vir aqui, ó. Mano, vai estar desse jeito o seu. Vem em qualquer coisa aqui, pode ser acessório, qualquer acessório aqui que você tiver. Vem aqui do lado em avançado, vem em dedo elemento, CTRL V, salvar, salvar de novo. Pronto, já temos a Valkyria. Olha só, acessório salvo, beleza. Está bugado o acessório, show de bola. Redesenha ele, redesenha a Roblox. Meu Deus do céu, que negócio bugado isso aqui, mano. Bom, mas já está a Valkyria, né? Vamos salvar de novo aqui, só para a gente ter a certeza absoluta. Bom, está bugada essa Valkyria aí. Vamos pegar então logo, mano, um Dominus, né, cara? Por que não um Dominus aqui, velho? Vamos pegar, por exemplo, o Dominus Astra aqui. Vamos pegar ele, cara. Vamos abrir ele aqui em outra guia. Pega o ID dele, tá, mano? O ID dele que está aqui. Vem avatar, mano. Pode ser qualquer coisa aqui mesmo, tá? Vou deixar em a cabeça mesmo. Vem em avançado, mano. Vem em dedo elemento, CTRL V, salva, salvar, mano. E olha só, vamos ver se já vai agora. Vamos esperar um pouco, porque minha internet está uma porcaria, cara. Meu Deus do céu. Olha só, mano. E aparece que ele está realmente equipado, tá? Se a gente vem aqui no perfil do usuário muito rico, a gente também consegue ver que ele já está também com o Dominus Limited. Quando a gente clica nele, a gente vai para o Dominus, tá, mano? E agora, o que eu vou fazer? Vou entrar em algum jogo com essa conta aqui, usuário muito rico 12, que eu não entrei em nada até agora, mano. E a gente vai ver como é que fica, tá? Para vocês verem aqui, mano, que eu vou entrar de boa. Eu vou entrar lá no Natural Disaster Survival, tá, mano? Pode ser qualquer jogo, tá, galera? Pode ser literalmente qualquer jogo que vai estar funcionando. Só não sei se funciona no R6, tá? Mas é como se literalmente ele tivesse equipado o Dominus, tá? Vamos entrar aqui e eu vou mostrar para vocês como é que... Estão preparados? Vou clicar e estou pronto. E olha só os dois itens aqui. Eu não sei porque a Valkyria não foi, tá, galera? Eu acho que a Valkyria está alguma coisa bugada nela, tá? Mas para vocês verem, roupa 3D não está funcionando nisso. Já fiz o teste ali para vocês verem aqui no vídeo. Mas itens do Roblox estão funcionando normalmente. E se a gente vier aqui do lado no usuário muito rico, não precisa de prêmio, não precisa nada. Acabei de criar a conta e examinou o avatar. A gente vai ver que ele está equipado. O Dominus Astra original do próprio Roblox, tá? Muito, mas muito absurdo isso aqui, tá, galera? Realmente é uma das coisas mais bizarras que eu já vi o Roblox fazer. Você pode pegar item de UGC, pode pegar qualquer item de graça e colocar no seu avatar aí que vai estar funcionando, tá? Mano, que notícia louca essa daqui, tá, galera? Lembrando, como esse vídeo vai sair em meio dia, tá? Eu estou gravando ele ontem, né, no caso, tá? Que é hoje. Mano, então, velho, provavelmente já deve ter arrumado esse bug. Mas eu não sei como é que vai ficar as fotos de perfil. Mr. Oi, tem como eu salvar a foto de perfil? Vou mostrar para vocês agora, cara. Voltando aqui no Roblox, vem aqui em avatar, tá, mano? O que a gente vai fazer aqui? Vem em personagens, criações. Clica aqui, ó. Criar novo personagem. Pode colocar como foto mesmo. Criar. Pronto. Vixe, olha só, mano. Será que não cria, mano? Sei lá. Vamos colocar só A mesmo, ó. Vamos ver. Olha só, mano. Ele não deixa criar nenhum personagem quando você está com esses itens, velho. Ah, então realmente, galera, vai ser um pouco mais chato do que a gente pensou, hein, velho. Meu Deus do céu. É, galera. Então, realmente, velho, não tira esse negócio aqui se você tiver feito bug, tá? Mas eu acho que você já deve ter tirado. O Roblox provavelmente já deve ter removido também, tá? Mas está aí. Que notícia louca, tá? Mistral, aí dá para eu revender esse Dominus aí? Ele conta como se realmente eu tivesse ele, cara? Não, ele não conta, tá? Isso aqui é só coisa visual mesmo. Vai estar aparecendo para você e seus amigos. Mas, como eu falei, não dá para você vir e revender ele. Você não tem ele. É bizarro isso aqui. Mas, realmente, é isso daí que está acontecendo, tá? Doideira demais isso aqui, tá, galera? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Eu espero realmente que vocês tenham entendido tudo certinho, bonitinho, cheirosinho. Finalmente um vídeo que eu consegui gravar enquanto estava acontecendo, tá, velho? Eu espero realmente que vocês tenham entendido o que aconteceu ou se ainda está acontecendo isso, velho. Eu espero realmente que já tenha arrumado isso daí o Roblox, tá? Mano, que doideira isso daí, tá, galera? Realmente é uma coisa muito, mas muito louca, tá? Mas é isso daí, galera. Mano, muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!